Desde 1988, o dia 1º de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Esta data foi instituída pela Assembleia Geral da ONU e a Organização Mundial da Saúde. Desta forma, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas promoveu o evento HIV em Jovens. Precisamos de um novo olhar, chamando a atenção para o tema, com a participação de médicos, jovens e profissionais de comunicação. A convite do médico infectologista Dr. Jean Gorenstein, a equipe do programa Shalom Brasil acompanhou este importante evento. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas promoveu um debate para analisar as estratégias de conscientização e prevenção do vírus HIV. Com o tema HIV em Jovens, precisamos de um novo olhar, o evento debateu a realidade brasileira em relação ao assunto, trazendo estatísticas e casos reais. Este fórum tem o objetivo de saber qual é o meio que nós temos que utilizar para chegar no jovem e qual é a linguagem. Hoje, no Brasil, nós temos 866 mil pacientes com HIV e AIDS, sendo que 40 mil casos novos a cada ano. São uma média de 109 pacientes por dia. A cada 15 minutos, nós temos um diagnóstico de HIV no nosso país, sendo que a grande maioria, 70%, está na faixa de 15 a 39 anos. Portanto, é muito importante que nós tenhamos uma forma de comunicação, uma expressão de como eles realmente compreendam os riscos, não só das infecções sexualmente transmissíveis como o HIV e AIDS, mas também como a gravidez. Várias medidas estão sendo oferecidas para essa população jovem, que é a que mais tem se contaminado. No entanto, a gente não vê uma adesão às medidas que são oferecidas. E aí vem, consequentemente, uma pergunta. O que é que eles não entenderam? O que é que nós precisamos fazer para nos explicar melhor? Qual o perfil dessa população? Então, o propósito dessa vez foi discutir exatamente as questões de comunicação com essa população. Então, por isso que a gente montou uma mesa, trazendo pessoas que trabalham com jovens, pessoas que trabalham com comunicação, para ver se a gente consegue dar um pouco mais de luz para esse tema. O evento trouxe especialistas e jovens debatendo sobre como o tema deve ser abordado, além de ressaltar a importância da prevenção. Durante o debate, foi mostrado que o HIV não pode mais ser tratado como um tabu e o preconceito com as pessoas portadoras do vírus deve ser combatido. A gente tem um turbilhão de informações. Então, eu diria que assim, o jovem não focado se perde nas informações. O jovem que entende que se ele tem o vírus, ele tem que ter aderência desse processo. Então, quando ele atende essa aderência, a qualidade de vida dele melhora. Eu fico muito feliz, primeiro pelo Dr. Jean, que era a comunidade judaica, fazendo um trabalho tão bonito. O que falta é informação. Na minha parte, que é comunicação, o que eu procuro fazer é sempre pesquisar. Pesquisar exemplo, tem diversos canais no YouTube com jovens que são portadores de HIV e eles fazem um trabalho muito bonito de trazer essa informação. Então, eu acho que a comunicação está tão rápida e ao mesmo tempo descartável que eu acho que o foco e onde eu posso ajudar é trazer a forma de como fazer isso. Então, eu acho que através das redes sociais, através do próprio WhatsApp, você pode trazer mais informação para os jovens porque é lá que eles estão. Combater o preconceito, combater o estigma contra as pessoas que vivem com HIV e AIDS, combater a LGBTfobia e outros fatores sociais ao qual colocam esse indivíduo em vulnerabilidade são fundamentais também para a gente poder falar sobre prevenção, poder falar sobre tratamento e tudo relacionado ao HIV. Hoje em dia, a gente vê pouco se fala sobre esse assunto. Nas escolas não se fala sobre isso, nas famílias não se fala sobre isso. Então, a gente ainda tem muita falta de conhecimento sobre esse assunto. Eu sou HIV positivo e toda vez que eu falo desse assunto, até com os meus amigos, pessoas mais próximas, eu percebo o quanto eles ainda desconhecem essa temática.